E se eu te disser que você pode aprender a estudar pra concurso público em apenas um dia? Concurso público é pra você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Os TDAHs adultos, inclusive muitos, porque eles duvidam de si o tempo todo. E com 30, 40, 50 anos ainda duvidam de si. 70, eles duvidam de si até hoje. Eles aprenderam, é um padrão de comportamento que você aprende. Exato. Certeza que sou eu que não entendi. É certeza que eu é que não sei. Foi certeza que eu que esqueci, que eu que perdi. Então, isso tá em todo o comportamento que ele tem na vida dele toda. Nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos. Ele sempre duvida dele. E eu digo sempre isso pro pessoal, por isso que eu falo que o processo da mentoria precisa ser sempre psicoeducativo. A gente precisa entender uma série de coisas que acontecem com a gente pra poder... Não é só técnica. Não adianta a gente ter técnica se a gente não tá falando sobre perfeccionismo. Que é um mecanismo de proteção. Se a gente não tá falando de hipercompensação. Se a gente não tá falando de tudo isso que envolve, em geral, engloba boa parte das pessoas com TDAH. Porque isso vai afetar a execução de tudo. Porque até na aplicação de uma técnica, se você não tá preparado pra poder lidar com o fracasso que vai acontecer, inevitavelmente... Em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa que estiver aprendendo qualquer coisa que ela não sabe fazer. Isso é normal. E aí ela começa a fazer aquilo, no primeiro tropeço que ela tem, meu, ela fica assim, terra devastada. Às vezes o pessoal chega e fala assim, Bruno, não adianta, eu tentei e eu não consigo. Eu falei, o que foi que você não conseguiu? Vamos entender. Aí vamos pro específico. Vamos entender. O que você não conseguiu? Aonde foi que teve o problema? Em que momento foi? Ah, foi nesse momento. Você fez tal coisa? Fiz. E a outra coisa você fez? Não, não fiz. E você acha que se você fizer, pode ser que você tenha um resultado diferente? Pode ser. Ah, isso vai resolver? Não sei. Mas você tem que tentar pra poder ver. E é em função desse resultado que você vai colher, que você vai conseguir fazer mudanças pra você tentar uma outra vez. Isso chama evolução, isso chama adaptabilidade, crescimento, progresso. É assim que tudo na vida funciona. Não é? Porque existe essa sensação de que eu sou defectivo. Então, a minha dúvida no final, ela reside aonde? Nada. Nunca vai funcionar pra mim porque eu sou defectivo. Ou eu vou achar a única pedra preciosa que vai resolver todos os meus problemas. E aí sim eu vou ter essa resposta imediata de que eu não sou defectivo. Porque existe alguma solução pra mim. E não é assim. Não é. É a pena mágica do Dumbo. Não sei se você assistiu o Dumbo. Sim, sim. A pena mágica que era uma pena qualquer que tava ali na rua, mas era aquilo que dava coragem a um elefante traumatizado por ser orelhudo, que se ele abrisse as orelhas ele poderia voar. Mas era uma droga de uma pena que era um amuleto. Então a pessoa com TDAH geralmente busca o tal do amuleto. Um exemplo, não sei nem se é o exemplo ideal. O podcast. Eu criei o podcast, eu não fiz um curso. Eu não procurei a perfeição. Eu não comprei os melhores equipamentos. Eu comprei equipamentos muito bons. Porque eu pensei, cara, pelo menos áudio e vídeo tem que ser bacana. Então eu investi bastante nisso. Mas assim, cara, o primeiro episódio não tem nada a ver com o episódio de hoje. Com essa naturalidade, com esse flow que a gente tá tendo. E em nenhum momento eu me preocupei com isso. Eu sempre soube que o primeiro episódio ia ser uma bosta. E tá tudo bem. Eu sempre imaginei que a evolução, isso faz parte da evolução. E tá tudo bem. Ninguém começa Bill Gates, ninguém começa Elon Musk, ninguém começa... Entendeu? E você teve uma curva de aprendizado na internet. Quando você começou o podcast, você já tinha um perfil de sucesso. Você já tinha uma história. Você passou por muitos momentos nos quais você... Por um que pensou, vou postar, não vou postar. Mas falta isso, tem que ficar bonito, tem que ficar assim, tem que ficar assado. Muito provavelmente essas vozes continuam nos teus ouvidos toda vez que você vai fazer alguma coisa. A diferença é em como você lida com elas hoje. Porque tudo isso que você passou e todos os momentos nos quais você exercitou... Porque teve um momento que você teve... Gente, não tá perfeito, mas eu vou soltar mesmo assim. É. Tem uma hora que você tem que... Na força do onde? É. Fazer a frozen let it go. Senão você não avança. Você percebe isso. Você começa a perceber que se você não abre mão de determinados comportamentos teus, isso vai atravancar o teu crescimento. Você percebeu isso. Eu percebi isso. Todo mundo que é TDAH percebe isso com o que faz, seja o que for. Se você não abre mão de determinadas coisas... É por isso que às vezes as pessoas quando chegam com verdades muito prontas pra mim... Ah, porque eu não suporto tal e tal e tal coisa. Pronto, ela colocou uma barreira. E aí ela fala pra mim o quê? É porque eu quero que tá do outro lado da barreira. Aí eu falo assim, vem cá. Como é que você vai subir esse muro que você mesmo construiu, cara? A pessoa fala, eu quero ser médico. É. Fala, pô, legal que você seja médico. Ah, mas eu não quero estudar seis anos. É difícil. Mas aí é que estudar ser médico significa... Pra ser médico significa que você precisa estudar pelo menos... Pelo menos seis anos, né? Então, assim... E continuar estudando forever, forever, forever. Não, nem entrar nesse... Essa é a segunda parte. A pessoa não quer estudar seis. Então, quer dizer, você quer fazer uma coisa... Você quer ser uma coisa cuja definição é algo que você não quer. Então, você não quer ser médico. Porque ser médico significa isso. Então, assim, quando a pessoa vem com verdades muito prontas, é lógico que isso é resultado de uma série de experiências na vida. No qual ela bateu naquilo, e que ela sofreu com aquilo, e que toda vez que ela bate, ela sofre. Uma armadura, uma casca. É. Agora, tem uma frase, inclusive, eu falei pro pessoal ontem que eu... Sensacional essa frase. Olha, eu vou ter que moldurar essa frase tão boa. Marcos, anota aí que é boa. Essa frase é boa. Eu não sei de quem é. Eu ouvi em algum lugar que agora também eu não lembro aonde foi. TDAH que chama. Mas a frase é muito boa. E ela diz o seguinte. Os seus maiores sonhos estão localizados imediatamente atrás dos seus maiores medos. É exatamente isso. E, assim, o trabalho que a gente faz na internet, no qual a gente precisa lidar com os nossos medos constantemente. Perfeccionismo é medo. Perfeccionismo é medo. Ansiedade é medo. Culpa. Vergonha. Tudo isso aí é medo. São subdivisões do medo. Mas é tudo medo. Então, a gente tem que lidar com isso de maneira frequente, constantemente. Isso é muito bom. Porque a gente tem uma oportunidade de exercitar isso o tempo todo. E de melhorar cada vez mais de uma vez pra outra. Isso quer dizer que o medo não vai estar ali? Não. Ele vai estar ali. É como a gente vai lidar com ele que vai fazer com que cada vez mais ele venha com menos força. Exatamente. Mas ele sempre vai vir. Você pode ouvir muito e ficar parado. Ou você pode ouvir pouco por pouco tempo, passar pro próximo, porque vai ter outro medo lá na frente pra você lidar. E, assim, a coisa vai se dando. E eles não param, tá, gente? Não param. O medo não para. Você vai ter que aprender que o medo é a sua sombra. Ela vai estar em todo lugar onde você quer a luz. Exato. Então, você vai buscar, você vai enfrentar o seu medo pra ter a luz. Mas ele sempre vai estar ali. Você tem que entender que ele faz parte do processo. E você sabe que... Você acabou de falar isso, eu lembrei de uma coisa. Na neurolinguística, a gente fala muito sobre o significado. Quer dizer, o significado que eu tô dando pro negócio, né? Aí, eu falo, pô, ó, medo. Você vai sempre ter medo, né? Nossa, meu Deus do céu, eu não vou conseguir me livrar do medo. Não. Graças a Deus. Porque o medo é um mecanismo do teu sistema nervoso que te protege. Se você não tivesse medo, você não sobreviveria. O medo é um mecanismo que existe de proteção. Sem medo, você tá lascado. Por que uma criança tem medo do fogo? Porque teve alguma vez que ela foi colocar o dedo no fogo e ela se queimou. Aí, ela nunca mais colocou o dedo no fogo. Então, o medo, ele tem uma função biológica essencial, não só pra existência da raça humana, como pra nossa sobrevivência. Então, existem alguns contextos que eles vão te paralisar. Esse medo, ele vai te paralisar. E é aí que tá. Quando ele começa a se colocar entre onde você tá e aonde você quer chegar, é que você tem que começar a lidar com ele de uma maneira diferente. Mas ele tá aí te protegendo desde que você existe. Então, assim, é bom a gente ter medo. É importante a gente ter medo. Sem medo, a gente não vive. O que a gente não pode é deixar de tomar conta da vida da gente. Antes, há 10 mil anos atrás, o medo era de uma onça. De um leão, de um bicho que podia vir e... Acabar com a tua vida. É, não sei nem se é 10 mil anos. Posso estar errado aí na pressão. É, um pouco mais. Mas acho que uns 20, 30, talvez, não sei. Mas, se a gente for pegar o homem pré-civilizatório, o homem tribal, esse homem, caçador, coletor, esse homem, ele fugia de onça e de tigre e hoje ninguém mais vive com esse tipo de risco. Não existe mais esse risco. Então, esse risco, esta associação, a gente dá a outras coisas. Porque o nosso sistema, ele foi criado para elaborar o medo. Então, hoje o medo é o de perder o emprego. Hoje o medo é de não ser aceito por uma determinada comunidade. Porque o caçador, o coletor, se ele não fosse aceito por uma comunidade, ele ia morrer. Ele sabia disso. A raça humana é interdependente, biologicamente interdependente. Nenhum ser humano, o bebê, eu falo isso direto, um bebê humano não vive horas sem cuidado extremo logo ao nascer. É uma das raças de seres mais frágeis. É verdade, mais dependente e frágil. Nasce com uma fragilidade absurda. Absurda. E assim, ele precisa de cuidar, de cuidar desse tema e por anos para ele poder sobreviver. É por isso que eu falo isso muito para o pessoal na mente. O pessoal fala assim, eu não quero depender dos outros, eu não quero depender do remédio, eu não quero atrapalhar nem incomodar ninguém. Eu não quero... Olha, você depende de um monte de coisa, de um monte de gente e você está achando que não. E vai depender, viu? E vai depender, e vai depender. A gente depende, vou te falar uma coisa, sabe de quem a gente depende muito? Do gari. É verdade. Fica sem gari uma semana. Você vê. Aonde que você vai colocar o lixo? Porque se o teu bairro todo está sem gari, aonde que vai o lixo de todo mundo? Porque a grande maioria das pessoas que jogam o lixo no cesto, não sabem nem para onde ele vai, nem o que acontece com o lixo. Então se você tiver que se livrar do teu lixo, para onde você vai? Você põe no teu carro e vai para onde? Porque não dá para jogar na rua não, porque está todo mundo sem lixo, está todo mundo jogando na rua. E se todo mundo joga na rua, como é que vai ficar? O que eu estou querendo dizer é, o nosso nível de interdependência civilizatório é ainda maior.